BYD Dolphin Mini, fomos ou não enganados pela BYD, que afinal fez tanto barulho que iria lançar o seu carro elétrico por menos de 100 mil reais, mas não o fez. Sim e não. Sim, pois quem acreditou que o preço vazado na internet seria de menos de 100 mil reais, ficou interessado em comprar o carro, foi na pré-venda, com certeza ficou bem decepcionado com o valor final do carrinho em 115 mil e 800 reais. E não, se considerar os 10 mil reais de desconto da pré-venda e o carregador wallbox de 7 mil reais que a BYD incluiu nas primeiras unidades, até que o valor do carro seria, será, os de 99 mil e 800 reais vazados na internet. Inclusive, se você com o bilizinho comprou um carro elétrico ou o próprio Mini Dolphin, não fique na mão, não dependa de ponto de recarga na estrada, confere aqui na descrição, né, bilizinho, link de um carregador portátil que eu recomendo ter no seu carro elétrico, pra não ficar dependendo de ponto de recarga. Mas que a BYD surfou na onda, no hype da notícia, na fake news, do preço bombástico, isso ela surfou. Pois abriu a pré-venda com desconto de 10 mil reais, sem sequer falar de fato o preço do carro elétrico. Você tava literalmente comprando um carro no escuro, sabendo que ia ter um desconto de 10 mil de um preço que você não sabia qual era. Fazendo muita gente se deixar levar, se deixar enganar pela fake news, achando que ia comprar um carro de 100 mil reais, com desconto de 10, pagando 90, mas na realidade, o Mini Dolphin custa 115 mil e 800 reais. E aí, o carro vale o que pedem? O que você acha? A BYD passou da fase de preços agressivos e já virou uma montadora nacional? Comenta aqui a sua opinião. Pois sim, é um preço bom se a gente considerar a lista de equipamentos e a bateria maior que veio nessa versão, quando a gente compara o Mini Dolphin com a concorrência, seja elétrica ou a combustão. Mas, de fato, foi uma fake news gigante que a BYD usou como estratégia de marketing para atrair clientes, os mais de 6 mil compradores na pré-venda. Estratégia essa que assustou até a concorrência, pois a Renault baixou o preço do carro id elétrico no dia seguinte do vazamento do preço pela internet, para 99.990 reais. Estratégia essa que deixou todos os comparativos do modelo para aquele pessoal que teve acesso do carro antes do lançamento sem saber do preço, falando bem do carro, comparando ele com a concorrência de carros a combustão ou elétricos na faixa de 100 mil reais. Quando, na verdade, ele custa 16 mil reais a mais do que o dito cujo preço vazado pela internet. Pois vem comigo que eu vou lhe mostrar porque sim, o BYD Dolphin Mini aqui, apesar da enganação, vai sim mexer com o mercado e porque você não deve comprá-lo agora. Até porque não faltam reclamações no reclame aqui de pessoas decepcionadas que se sentiram lesadas, enganadas, solicitando o cancelamento da reserva logo após levar um balde de água fria com o preço verdadeiro do carrinho. Mas, apesar do nome Mini, para aproveitar o sucesso do Dolphin, o Mini Dolphin não é tão Mini assim. Pois o Seagull, o Gaivota, que é o nome original do carrinho, é sim menor que o Dolphin. Ele mede 3,78 metros de comprimento, 34 centímetros a menos do que o Dolphin. Mas isso é 10 centímetros a mais do que o Renault Cawydia elétrico, por exemplo, com quem ele concorre. E ele tem 1,71 metros de largura, só 6 centímetros a menos do que o Dolphin. Com 1,54 metros de altura e uma distância entre eixos de 2,5 metros, 20 centímetros a menos que o irmão maior, mas só 3 centímetros a menos do que um Hyundai HB20. Ou seja, aqui você percebe as vantagens do espaço de um carro nascido projetado para ser elétrico. Pois, por fora ele é pequeno como um Renault Cawydia, por dentro ele tem o espaço de um Hyundai HB20. Alimentado pelas famosas baterias em lâmina Blade, da BYD, em lítio, pois é, as baterias feitas de sódio só vão existir num futuro, pessoal. Pois a BYD começou apenas agora em janeiro, as obras da nova fábrica. Se quiser saber mais sobre a tecnologia das baterias de sódio, confere depois desse vídeo o nosso vídeo inicial do Seagull, o Mini Dolphin, que lá tem um capítulo só sobre a tecnologia das baterias de sódio. E se inscreve aqui no canal, confere nossas playlists, porque além de trazermos novidades dos lançamentos como este, nós lhe mostramos a tecnologia por trás das novidades automotivas. Pois, ao menos, o Dolphin Mini veio para o Brasil na versão com a maior capacidade das baterias de lítio, com 38,8 kWh. Suficiente para um alcance de 405 km pelo ciclo chinês, ou de 280 km segundo o nosso Inmetro. É, o Inmetro come, gente, por definição, 30% da autonomia dos testes internacionais. Ô Inmetro, que tal você parar de definir a autonomia dos carros elétricos no papel e testar de verdade eles aqui no Brasil? Afinal, né, a gente já tem a jabuticaba brasileira da tomada de três pinos para conectar o carro elétrico. E aí a própria autonomia made in Brasil não corresponde aos testes internacionais? Parece até que o governo fez isso de propósito para prejudicar a venda dos carros elétricos no Brasil. Até porque o motor do Mini, gente, é bem fraquinho. É um motor elétrico pequeno voltado para uso na cidade mesmo. Tem apenas 74 cavalos de potência, o que equivale a um 1.0 comum de hoje em dia. Mas como ele tem 13,7 kgfm de torque, e nos carros elétricos é um torque instantâneo, pisou ou está lá, ele até que tem um desempenho na cidade que está mais para um motor 1.3, ou seja, mesmo pesando 1.160 kg, ele não é lento no trânsito urbano. Mas na estrada... Com certeza ele vai ser ultrapassado por um Fiat Uno com escada no teto, pois o Mini Dolphin não passa nem de 130 km por hora. Além do bom espaço interno, o Mini Dolphin veio bem equipado, até mais equipado que o irmão maior. Sim, acredite se puder, pois ele tem volante com regulagem de altura e de profundidade e banco do motorista elétrico, coisa que o Dolphin de entrada não tem. Se você é um baixinho como eu, ou gigante que nem o João Anacleto do canal A Roda, e vai comprar um BYD para a cidade, o Mini Dolphin é melhor para encontrar a posição de dirigir do que o irmão maior que custa 150 mil reais. Sério, gente? Banco elétrico por 115 mil? Gostou, né? Então já deixa o seu like e o tapa no dedão de cara legal aqui para o canal, para levar esse vídeo a mais caras legais como você. Pois eu não me lembro de nenhum outro carro por essa faixa de preço, na verdade nem na faixa dos 150 mil reais, que ofereça banco elétrico. Comenta aí que outro carro mais barato, ou menos caro, né gente? Que você lembra que vem com banco elétrico? Pois, que eu me lembre, o Mini Dolphin é disparado o mais barato, ou menos carro, a oferecer essa mordomia. E o Dolphin Mini também oferece seis airbags de série, e sim, ele vem com a famosa tela multimídia giratória da BYD, mais de apenas 10 polegadas. E tem uns senões, tá? O Android Auto é sem fio, mas se você tem um Apple, o Apple CarPlay precisa de cabo. O ar-condicionado, apesar de digital, é analógico. Sim, ele é digital, mas ele não controla a temperatura automaticamente. É como se ao invés de ter o botão giratório comum, meio que você tem que girar, escolher a temperatura na tela da multimídia. Pois o carro não vem com botões de ar-condicionado. Vai entender, né? Outras economias meio bizarras, o para-brisa só tem um limpador, mas que pelo menos é pantográfico, e o vidro traseiro não tem limpador. É, vai ter que passar um paninho e limpar na mão. Até o Fiat Uno de escada tinha, como opcional, mas tinha limpador traseiro. Nem estepe o Mini Dolphin tem. E pasmem, ele também não tem tampão do porta-malas. Parece até que a BYD já está brasileira copiando o Jeep Renegade, o Volkswagen T-Cross de entrada, que também não tem tampão no porta-malas. Pois até o saudoso Fusca, tinha tampão no porta-malas que ficava atrás dos bancos. Ah, e além da fake news do preço, ele veio com outra fake news também, a do painel de instrumentos. Pois a tela de 7 polegadas que aparecia nas fotos de um vídeo de divulgação internacional, de verdade, gente, tem apenas umas duas polegadas que são de fato configuráveis. O restante é apenas um display fixo para informações da bateria e de velocidade. Compartilhe este vídeo com o seu amigo, com a sua amiga, para divulgar a realidade do novo BYD, sem fake news. Ah, e outra coisa que a BYD copiou da Volkswagen, é que assim como o Volkswagen Up em fim de vida, que só levava 4 pessoas, pois a Volkswagen não quis gastar dinheiro para desenvolver um terceiro cinto de segurança de 3 pontos, o Mini Dolphin também só leva 4 pessoas. É, pois é, não veio a versão de 5 lugares. E esse é o meu ver, é o motivo que eu falei lá no começo do vídeo que você não deveria comprar o Dolphin Mini agora. Se você comprou ele na pré-venda, com uns 10 mil de desconto, e não se decepcionou com os 115 mil e 800 reais pedidos por ele, ok. Mas como a própria BYD já disse que vai vir uma versão de 5 lugares, quem comprou agora, com certeza vai ter um mico na mão na hora de revender. Afinal, o mercado de carros elétricos já é mais restritivo, é um mercado de nicho por enquanto, então revender um carro elétrico já é naturalmente mais difícil. Imagina então, que é só por um cinto de segurança, e pronto, a BYD já vai oferecer o mesmo carro com 5 lugares. Veredito! É sim um bom carro, mesmo vindo mais caro que o preço vazado, ele oferece mais do que a concorrência elétrica, como o Renault Cawid, Jack e o Kaoa iCar. Tem mais equipamentos de série, é mais espaçoso, tem mais autonomia, no entanto, é um carro apenas para uso urbano, pessoal. Pois tem desempenho bem fraco na estrada, bem fraco mesmo, um zero a 100 é de quase 15 segundos, se eu não me engano, é o segundo carro mais lento à venda no Brasil, e o pior, quem já pôde testar e andar com o carro, relatou que a suspensão traseira é bem molenga, e chega a passar insegurança em velocidades mais altas na estrada. E além do que, como ele só veio com a versão de 4 lugares, e com um porta-mochilas de apenas 230 litros, pois confere esse porta-mala, mal entra uma mala grande aqui, pessoal, até o meu 206 Rally aqui do canal, com 20 anos nas costas, leva mais coisa aqui no porta-malas. Pois é, o BYD Dolphin Mini, de fato, não é feito para pegar a estrada ou viajar, ele é um carro urbano. E em como toda cidade urbana, acidentes acontecem, e o totó na traseira é bem comum, pois dá uma olhada só na tampa desse porta-malas, rente ou para-choque, do Dolphin Mini. Chega a ser mais rente ou para-choque, do que os famosos Honda Fit e suas traseiras batidas. Certo que as oficinas por aí vão amar o serviço extra em qualquer batidinha. Isso se você achar peça da BYD por aí, né, gente? Algo que está cheio de reclamação por aí, e não tem peça quando se precisa. Logo, é um carro urbano, mas que logo, logo a BYD já vai melhorar ele. Pois nisso, gente, os chineses são muito rápidos. E assim como eles logo lançaram um Dolphin Plus, mais potente, com mais capacidade de bateria, e com uma suspensão traseira melhor e independente, inclusive, logo eles devem ajustar e melhorar a suspensão do Mini para as terras brasileiras. Afinal, é só basicamente calibrar a suspensão e mudar o amortecedor. Sem contar que vão lançar a versão de 5 lugares. Quem sabe podiam até mexer nesse para-choque traseiro também, né? Ou seja, se você quer entrar no mundo dos carros elétricos agora, é sim uma boa hora. Pois tanto agora você tem o Mini Dolphin, o Dolphin Mini, por 115 mil e 800 reais, e se preço é um problema, você pode aproveitar e olhar com atenção para o Renault Cawid, que baixou de preço bastante e custa agora 99.990. Que no caso de um acidente ou de uma manutenção, tende a ser mais barato do que o BYD. Afinal, ele compartilha muitas peças com o Cawid que a gente já conhece. Só que nessa história toda do preço, gente, de forma bem transparente, como eu sou com vocês sempre, eu acho que a BYD vai sair com a imagem arranhada dessa história toda do lançamento desastroso do BYD Dolphin Mini. Pois com um preço tão acima da expectativa, vamos lá, né gente? Se ela não vazou o preço, se ela já tinha definido um valor de tabela maior, que não lançasse uma pré-venda com tanta pompa para jogar um balde de água fria nos seus clientes 5 dias depois, né? E que avisasse o preço real para quem estava testando o carro na hora do lançamento. Afinal, todos soltaram os vídeos no mesmo dia, pós-embargo, para de fato soltar uma avaliação correta do novo carrinho. Pois de fato, quem sabe que está chegando a hora é de você olhar para os outros chineses da concorrência, além da BYD. a Legenda por Sônia Ruberti